A nossa equipe de reportagem hoje está aqui no travessão entre a linha 192 e a linha 196 para mostrar uma situação que há tempo os moradores vêm falando sobre esse assunto vêm cobrando, vêm reivindicando que seja feito algo definitivo que é referente a esta ponte na verdade o que era uma ponte que hoje acabou caindo parte dela e como vocês estão acompanhando as imagens, tem até mesmo um caminhão aqui com a parte dentro da água e parte em cima da ponte, do que sobrou da ponte mas essa situação é uma situação que já vem há anos se arrastando a ponte aqui estava em uma situação precária, praticamente 100% comprometida vigas, tábuas, pranchas, enfim, praticamente podres essa situação que aconteceu na noite de quinta-feira já era esperada pelos moradores aqui porque é um travessão que é usado constantemente para travessia, como vocês estão vendo aí de caminhões carregados de leite, até mesmo para os agricultores coar as produções para a cidade, para o município de Rolim de Moro e na noite de quinta-feira esse caminhão acabou caindo aqui por sorte o motorista não se feriu a gabina do caminhão que vocês podem acompanhar está ali em cima da parte da ponte mas o restante do caminhão dentro do rio ainda não se sabe como que vai fazer para tirar esse caminhão daqui de acordo com as informações, eles passam por Rolim de Moura recolhem esse leite e seguem para Jaru porém, estão aqui até agora esperando que alguém faça alguma coisa que a Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, enfim tome providência e resolva essa situação outra preocupação agora também dos moradores aqui é que eles não sabem quando que será resolvido definitivamente essa situação porque não é de hoje que eles cobram e que eles reivindicam que seja feito algo definitivo aqui nesse travessão, como eu disse entre a linha 192 e a linha 196 no município de Rolim de Moura isso aqui vocês viram já teve aqui, fez reportagem que nem eu estava falando, esse caminhão aqui ainda está aí pendurado de sorte mas isso aqui não foi parte de edificação não muita gente correu atrás, eu mesmo nós está assim em cima mas isso aí estava previsto acontecer agora cabe às autoridades, o prefeito, nosso prefeito, os vereadores a prestar apoio para nós agora, vamos aguardar há quanto tempo essa ponte está assim Pedro, nessa situação aqui? olha, na verdade essa ponte ela foi feita em... feita não, foi feito um reboque, um reparo nela em final de dezembro agora, final de dezembro que foi até aquela parte de lá, nem foi aqui agora, serviço de primeira qualidade, porque aguentou o que? acho que dois meses, se eu não me engano o que vem estragando, mas que caiu que a gente releva a pontinha que tinha aí na frente que foi cortada, feito o aterro já foi falado, gente olha, tem que pão bueiro tem que fazer uma coisa, mas o pessoal não está nem aí aí resultou disso, com a água de lá, escoa tudo para cá vocês podem filmar aqui na frente, ver uma água ali empoçada é questão de 20 centímetros, ela vai começar a jogar para cá e vai começar a atravessar, aconteceu que nem o pessoal daqui que está do outro lado lá, ficar ilhado aí uma semana, ou mais, parece que não dá problema para ninguém agora para nós gente, que somos agricultores dá problema sim, dá dó desse pessoal aqui olha, essa ponte aqui é escoada, agricultura que é uma coisa que eu não entendo porque diz que a agricultura e a pecuária e o produto rural é que sustenta a economia que ainda está ruim, mas está indo essa linha aqui, ela dá acesso a 96, dá acesso a 200 aqui a gente depende por causa do leite depende por causa de frete, por causa de caminhão todos os pessoal das linhas em redor depende dessa ponte só que é um fracasso tem que pôr a cabeça no lugar e fazer um trem que presta e dar um suporte para o povo aqui e isso é para hoje ou foi para ontem não é deixar o povo adeusarar não tem que vir aqui e fazer um reparo pelo menos por enquanto até fazer um trem que vale a pena Pedro, já veio um vereador pelo que vocês contaram já por aqui hoje mas não deu muita esperança para vocês sim, veio um vereador aqui agora eu não posso te informar qual foi o vereador porque se eu soubesse quem foi eu ia falar com toda certeza porque sim, ele fez uma parte bonita dele aparecer e vir mas gente, aspa, que eu não sei mas o menino comentou que ele falou isso não dá para mexer isso ainda dá uma nossa assada não porque a máquina não tira ah então que vereador é esse? a máquina não tira e deixa para lá então eu acho uma coisa meio errada não I'm notcht born eu acho que eu acho que